Eu sou o professor Alzir e vamos resolver a questão número 42 da prova do município do Rio de Janeiro, agora do ano de 2016, para professores dos anos finais do ensino fundamental. Então vamos à questão 42. O número complexo Z tem módulo 2 e argumento 45 graus. Então vamos representar aqui o sistema de argã de Gauss. Esse eixo aqui é o eixo da parte real. Vamos botar aqui real. E aqui a parte imaginária. Então podemos chamar aqui de A e aqui de B. Muito bem. E ele diz que o argumento é 45 graus. O argumento é um ângulo que o complexo, aqui está o afixo do complexo, essa distância aqui é o módulo do complexo. E esse argumento é esse ângulo aqui, que vai do eixo da representação da parte real até o módulo. Então aqui é 45 graus. E ele diz mais que o módulo é 2. Então esse comprimento aqui é 2. Então o que ocorre? Ele tem essa forma algébrica, com o Z, tem a cara A mais BI, em que A e B são números reais. Então é assim que se representa um número complexo na forma imaginária. E I é a unidade imaginária. O valor da soma A mais B equivale. Então se eu tenho o módulo e o argumento, essa projeção desse comprimento, esse é um triângulo retângulo, certo? Então esse cateto aqui é dado por 2 cosseno de 45 graus, certo? Se você quiser saber, na realidade, o cosseno de 45 é o A dividido por 2. Quando você, na trigonometria, o cosseno de 45 é o, por exemplo, aqui. Vamos botar aqui, ó, o cosseno de 45 graus. Vamos entender isso aqui, que é o cosseno de 45, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então o A é 2 cosseno de 45 graus. Então tá aqui, ó. Certo? Isso é o A. E aqui, na hora que a gente projeta pra cá, a gente também tem um triângulo retângulo, né? E aqui tá o B. E esse 45 aqui, isso aqui é 90, certo? Então isso aqui também é 45 graus. Então se eu olhar para esse carinha aqui, ó, o cosseno também de 45 graus, é o cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa desse triângulo. Então o B é 2 cosseno de 45 graus, certo? Como o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então nós vamos ter 2 raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. E aqui também, exatamente igual, 2 raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. Então o complexo, na forma algébrica, é raiz de 2 mais raiz de 2i. Como ele quer a soma de A mais B, então nós vamos ter raiz de 2 mais raiz de 2, que é igual a 2 raiz de 2. Então a resposta é a letra D. É isso, raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Bom, agora, gente, vamos para a questão 43. Um professor aplicou uma prova em uma turma de 20 alunos e após a correção verificou que a média aritmética das notas foi igual a 6,05. Então ele tem o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A20. Aqui são as notas dos 20 alunos, dividido por 20, porque ele fala que é média aritmética, deu 6,05. Bom, aí ele diz assim, após a vista de prova, dois alunos conseguiram ganhar mais um ponto cada um em suas notas. Dessa forma, a média aritmética das notas da turma passou a ser igual a... Então, se um aluno, se um aluno aqui ganhou um ponto, quer dizer, uma dessas notas, teve um, né, mais um. E um outro aluno ganhou mais um. Então, na realidade, continuam os 20 alunos. Então, os 20 alunos não mudou. Mas a gente acresceu aqui, né, nessa soma, né, nós acrescemos 2, certo? E é evidente que é 2 sobre 20, porque é como se eu tivesse colocado aqui mais um ponto, aqui mais um ponto, então na hora de somar foi acrescido 2 e o número de alunos continua 20. Então, se essa média aritmética aqui é 6,05, né, que é exatamente essa operação, quando eu adicionar 1 e 1, é como se eu estivesse adicionando 2 sobre 20, que é 1 décimo, que é 0,1. Então, a nova média aritmética será 6,05 mais 0,1, que é 6,15. Então, é essa a nova média, a letra D, né, a nova média aritmética, quando a gente acrescenta um ponto a um aluno e mais um ponto ao outro aluno. Ok, gente. Então, fizemos aí a questão 42 e 43. Até mais.